Olha o céu que Deus mandou pra nos iluminar Cheio de estrelas pra viver de amar Com o sol a nossa chama não vai se apagar Amanheceu em nosso olhar e nada vai mudar Nada, nada, minha vida é quase nada Sem você não faz sentido Vem ficar comigo, cada sonho meu sem você É nada, nada, nada Eu te amo e não canso de me declarar Percebe no meu jeito de te olhar E quando eu te vejo o coração quer disparar Eu te amo e não canso de me declarar Percebe no meu jeito de te olhar Eu mudo só você pra completar Eu te amo e não canso de me declarar Percebe no meu jeito de te olhar E quando eu te vejo o coração quer disparar Eu te amo e não canso de me declarar A boca pede a sua pra beijar Eu mudo só você pra completar Olha o céu que Deus mandou pra nos iluminar O cheiro de estrelas pra viver Hoje sou eu que começo falando Preciso te explicar Que apesar do sofrer A gente tem tudo a ver Olha eu confesso andei procurando Pode não acreditar Que o meu signo combina com o seu A gente tem tudo a ver Quando você briga comigo eu já sei Vive me dizendo que só eu errei Mas eu vi que assim nem sempre será O dia que a área eles podem se acertar É meu acidente, coisas do amor Difícil de explicar Eu demorei pra acreditar É meu ascendente, coisas do amor Não tem como negar É meu ascendente É meu ascendente É meu ascendente É meu ascendente, coisas do amor Não tem como negar Que nasci pra te amar É meu ascendente, coisas do amor É meu ascendente, coisas do amor Coisas do amor É meu ascendente É meu ascendente É meu ascendente Tchurururururu Ascendente Vai Vai, Bobo Que coisa linda